Samuel, Thiago de Mirante do Paranapanema, tá aí o bom paulista! Ele vai guardo do Patriota, Toro do Eniabuz, Toro do Nestor abriu pra ele! Já foi campeão do CRP, Rogério, tá aí um fenômeno, Rogério! Um dos encontros esperados da noite, tá 1 a 0 por Toro Patriota contra o Samuel. Normalmente na esquerda vem esse Toro, campeão do CRP 2020. Pra cima, Samuca! Falando os 42 anos, pediu! Fique o portão ao Patriota, Toro do Nestor abriu um trem, deu um pulo na tua mão, vamos Samuel, Samuel, Samuel! Aproveitando o Toro abri na palha, porque não é o canção! Almas a ele! Do Furacão! Não é à toa que ele é o maior ganhador de etapas do circuito Rancho Primavera desde o ano de 2013. São 25 fivelas submetal que ele tem acumuladas na estante da sua casa. Olha que grande montada! Toro do Patriota, honesto, firme na esquerda. E o Samuel vai abrindo a perna direita, vai esporiando, pula de pé depois dos 8 segundos, mostrando um total domínio da máquina. Tô aguardando a nota, é a maior de todo o rodeio. Pode aplaudir, galera da Inocência, boa! Samuel, 90,75.2! Próxima deles, o maior colecionador de fivelas dentro do campeonato, Samuel Tirago de Pirante do Paranapanema. É Trem Fantasma do JP do PH, a ponteira do Gabriel Agua! We used to have a tausa. É Samuel Tirago de Pirante do Paranapanema. O Bom Paulista tá no jeito do Trem Fantasma, a torre da JP do PH pra ele. Ele é campeão do CRP 2020. Pediu! Tinta a ponteira no banho preto do Trem Fantasma, Samuel, Samuel! Abra a porta, abra a porta, abra a porta! Esporiano ajeitando, levando até o... Mais uma fivela submetal de campeão do CRP. Na canhota, na mão do Samuel, é aquilo ali, ó. Entra esporiando, escora na canhota e puxa na roseta. Tô no Trem Fantasma, a companhia JP do PH, roda firme na esquerda. E o Samuel Tirago fazendo a sua parte. Tô aguardando a avaliação dos juízes. Eu acho que ele vai voltar pra liderança do ODI. Eu tô aguardando a nota. O Samuel, 88 e 75. Antes do início da competição, o Samuel era o líder. Nesse momento ele foi ultrapassado, ele está em segundo, mas ele está somente 78,5 pontos atrás. Samuca, se quiser o título, tem que parar no Dia de Rock. Vamos lá! Abriu, mandou no Neto do Toro no Dia de Rock. Toro do Neto, Araque do Rodo, fechado. Conto lá na tua mão, Samuel Diago, busca o pulo, estica, leva e volta. Abriu a perna, mostrou canção, parou no boi. Pula fora! É, e o Samuel descomemorando. Ele vem em busca da 25ª fivela de campeão. Já fatorou 24 etapas do circuito desde quando foi revelado em 2013. Na canhota ele não dá nem bola. Eu aguardo a avaliação dos nossos juízes. LOC Frota, soluções e terceirização de frota leve e pesada com a gente também, disponibilidade aqui no município. Registrando a presença também do Almir, da Meide em Céu, aqui junto com a nossa presidente, o Almir e toda a equipe Meide em Céu Inocência. 87 pontos. O Almir e toda a equipe Meide em Céu, aqui junto com a nossa grande disputa semifinal. Agora valendo a nossa grande disputa semifinal. Samuel Diago pode ser você. É quando o empouro desce. Agora pediu, abriu a porta, agora Samuel Diago campeão. É no fim de 2020, agora retornou a sua mão, dormiu Samuel. O menino é atraso e do chão. Mas não senta a mão, não pode ir nação, não é o seu tempo agora. Ele comemora, Rosério. Ele comemora, Rosério. Ele vem em busca da 25ª fivela de campeão do CIP na carreira. Antes da montaria, ele era o segundo colocado. Algum competidor já havia ultrapassado. 69,5 pontos atrás da liderança. Com essa passada no lombo do Toro Radiante. Na esquerda, a montaria perfeita do cowboy de Mirante do Paranapanema. Ele volta para a ponta, ele garante vaga na final. Boa, Samuel. 90,25 pontos. Quero ver a classificação do competidor. Rapaz, dá uma olhada lá na tela que está acontecendo. Olha lá, cowboy. Hã? Já ganhou. Você acredita nisso ou não? E antes de acabar, ele levou o título. Mas o cowboy, para ser o grande campeão, é montar em touros que eles gostam. E a gente precisa do incentivo de todos vocês. Esse cara foi revelado no circuito lá em Quintana. Você estava junto lá em 2013. 24 fivelas, ele ganhou. E agora vai inteirar 25. Ele montou três vezes nesse touro. Parou uma e caiu duas. E agora ele precisa parar novamente. Vai pra cima, cowboy. Ele é o Samuel Thiago. De Bilante do Paranapanema. São Paulo. Touro menino da pecuária. Touro da NABUS. Dá dois a um pro touro. Tá lá no jeito. Agora a chance dele de empatar. Vai embora. O campeão CQP 2020. Campeão de Mauro. O Quintana Jaguariona ganhou o Cândido Mota Tarumã. O maior ganhador de fivelas do CRP da história. É importante pra ele. Paulo Henrique Lopes comprou em venda de bovinos. Vem a última da disputa final. É! Ele autorizou no menino da pecuária pra você. Sabo, sabo, sabo. Sabo, Thiago. Estou contando na contramão pra fazer a monstra. Parou no boi e mostrou de palma. Samuel Thiago de Mirante do Paranapanema. O campeão. O campeão de inocência. Uma soma de palma. Vem aqui, Samuel. Já pega seu chapéu e chega pra cá. Mais ao centro da arena. Vem cá, Samuel Thiago. Vem aqui, Samuel. Vai pegar o chapéu lá. Quando Samuel pega o chapéu, galera da comissão, vocês têm 30 segundos pra chegar ao lado do portão. da arena ali pra gente fazer a rápida entrega de prêmios. Samuel vai voltar lá pra ter um papo com o Almir Câmara. Porque é assim, Câmara. O que a gente faz dentro da arena, eles são os trovões azuis. Tá comendo com pão aí dentro da arena, Câmara. Antes de montar no touro, você já era campeão. Dois a um pro touro. Você empata com ele hoje. Dois a dois. O povo já tava batendo palma só de você montar nessa final. Parabéns por mais um feito na sua carreira. Valeu, Almir. Obrigado, pessoal da COFARB. Por receber nós aí. Dá um bom alojamento, bom tratamento. E agradecer. O CRPI, desde quando começou eu tô aqui. E de agora pra frente é só comendo o boi do manho do pão. Se raiar? Se raiar, só descer o dia do amanhecer. Valeu, uma salva de palmas a ele. O grande campeão. Fala, Rogério. Nota! Bota no replay. Bota no replay pra mim essa montaria do Samuel Thiago. Porque olha que montada. Esse touro menino da pecuária se apresentou na final nacional de rodeios. Bota de contramão do Samuel. Como é que ele solta o corpo em cima do touro. Abrindo a perna esquerda. Ele procura o touro a todo momento. E o sinal de positivo fechando a competição. Com a maior nota de todos os dias. Detalhe que vai ser legal. Ele vai ganhar bônus na disputa final. Ele vai se aproximar muito da liderança do campeonato. A nota do Samuel. 92 pontos. Pode aplaudir, galera. Deu em novo sessão. É um mês. É um mês de terceira. É um mês. Você sabe o que está vendo? Pera aí, já vou aí. Pera aí.